Meu desejo é que todos tenham um Natal de paz e união, união entre amigos, entre a família. Porque melhor do que todos os presentes colocados na árvore de Natal, é a presença de uma família feliz. Então, que neste Natal, neste ano que vai nascer, todas as tristezas sejam substituídas por grandes sorrisos, gratidão, alegrias e esperança. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que Deus abençoe a todos nós.